Senhoras e senhores, retornando aos trabalhos de hoje, convidamos para compor a mesa de abertura desta palestra o excelentíssimo senhor segundo-secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, presidente do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares, deputado estadual, padre Pedro Baldiceira. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado estadual, Marcos José de Abreu Marquito. Convidamos para a mesa de abertura a senhorita cônsul-geral da Índia no Brasil, Manisha Suami. E, para complementar, o senhor coordenador de programa na Universidade Federal da Fronteira Sul e secretário-executivo do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas Complementares, Elvis Roberto Giacomini. Agradecemos também a presença da senhora fisioterapeuta Kari Mariana Souza Ferreira neste ato, representando a Secretaria de Saúde do município de Timbé do Sul. Convidamos... Convidamos para fazer uso da palavra para a sua breve saudação o senhor coordenador de programa na Universidade Federal da Fronteira Sul e secretário-executivo do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas Complementares, Elvis Roberto Giacomini. Sim, senhor. É com muita alegria que nós vivemos esse momento. E já estamos vivendo desde ontem. Então, com respeito a todos que aqui trabalharam fortemente, arduamente ontem, fomos até quase 10 horas da noite, né? Muito obrigado. E nós vamos ter grandes novidades estabelecidas a partir do trabalho desse grupo. E o projeto de lei que deverá ter... Já foi encaminhado para criar a política estatual e intersetorial das PICS. É um marco para a gente construir, de fato, um reconhecimento e uma organicidade dentro do SUS que tanto o Cato, o Mário, trouxe para nós aí. Então, é fruto de um trabalho e de uma organização. Padre Pedro, o nosso reconhecimento, a nossa alegria de saber do seu compromisso incondicional com essa luta e com essa visão de mundo. Agradecer ao Marquito, que tem colaborado diretamente nesse processo também. Agradecer a Andréia, que nos ajudou, mediou esse processo de trazer essa... que eu considero uma referência para dentro do fórum, que é a consuleza da Índia, a consuleza geral da Índia no país, que vai nos agraciar com uma palestra que vai contar um pouco dessa história de como é a visão, como é a condução da saúde na Índia. Que é uma referência, é uma referência para nós. Que nós precisamos avançar o nosso olhar de saúde aqui no país. E a gente precisa de bons exemplos. E esses bons exemplos estão sendo trazidos aqui hoje pela articulação que foi construída. Então nós tivemos inicialmente uma visão da nossa perspectiva, do Brasil. Agora da Índia e a tarde da Bolívia. Então essa construção, ela passa pela formação para que a gente possa identificar elementos que nos sejam favoráveis e úteis na construção de estratégias para a nossa consolidação. Então muito obrigado. E seguimos. Convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação o excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos José de Abreu, o Marquito. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Queria aqui primeiro parabenizar o deputado Padre Pedro de Baudiceira por ser o proponente do Fórum das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, ForPix, que tem construído, em conjunto com a liderança do Elvis, esse espaço. e com o apoio e a construção coletiva de muitas e muitos de vocês que estão se dedicando a encontrar a partir das políticas públicas e da confiança também no poder legislativo, instrumentos para avançar nessas práticas que nós já estamos bem certos da importância dos impactos e do quanto se constrói na perspectiva da promoção da saúde. Uma alegria poder estar aqui com a consuleza e poder também beber dessa fonte do modelo de saúde nessa perspectiva da Índia, assim como os outros exemplos. Eu quero falar também da importância nesse processo todo do modelo de educação popular que nós, no Brasil, temos esse histórico, temos essa fortaleza que são comunidades e povos tradicionais que são processos que se resultam a partir do conhecimento tradicional e a partir, especialmente, da educação popular, da forma de transmissão e de construção desses conhecimentos. É fundamental para nós também avançar na construção dessas práticas e, principalmente, o fortalecimento e a consolidação dessas práticas dentro do Sistema Único de Saúde e do entendimento de todo o sistema de saúde da importância das práticas e do espaço que essas práticas precisam ter. Então, quero aqui deixar essa saudação, também parabenizar a todos e todas e essa construção, certamente, tem o apoio também do nosso mandato, tem o apoio da Comissão de Turismo e Ambiente, do qual a gente preside aqui na Assembleia Legislativa, e o nosso papel aqui é sustentar e apoiar as iniciativas da sociedade como essa. Parabéns, mais uma vez, Elvis, por toda a organização e por todos e todas vocês. Parabéns, Padre Pedro, e estarei aqui para ouvir um pouco da experiência da consulência. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor segundo secretário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e presidente do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares, deputado estadual, Padre Pedro Baldiceira. De novo, bom dia a todas e a todos. Saudar aqui o Marquito, deputado Marquito, Elvis, nosso coordenador e, de maneira muito especial, a nossa consul, que engrandece enormemente o evento nosso de hoje, trazendo presente algumas das experiências que são milenares da Índia e, certamente, essa socialização dessa experiência, deste conhecimento, vai enriquecer enormemente também o nosso trabalho e que a gente possa continuar dando essa, não só essa visibilidade, mas fazendo com que elas se tornem, de fato, ações, práticas que cuidam da vida e a vida em todas as suas dimensões. O professor, médico, que trabalhou um pouco essa relação do Sistema Único de Saúde com as práticas integrativas, eu nunca tinha acompanhado uma reflexão dessa grandeza, desse tamanho e dessa importância. Então, aquilo que o doutor trouxe para nós no primeiro momento foi um momento extraordinário, riquíssimo, porque ele traz presente a pessoa inserida neste conjunto todo, no todo. E é ali que fazemos a diferença no trato da pessoa, da vida, porque a gente não vai apenas na doença, mas compreende ela a partir do todo, do conjunto, da integralidade. E as práticas integrativas e complementares, elas são essa integralidade. Então, que nós tenhamos aqui um extraordinário encontro nosso, de aprofundar um pouco isto e que a gente possa, aos poucos, ir consolidando em Santa Catarina as práticas e, com certeza, nós o faremos. Com certeza, o faremos. Então, com sumo, seja bem-vinda entre nós, bem-vinda e que possas levar também para a sua vida esse momento de partilha construído com essas diferentes lideranças que aqui estão. Muito obrigado. encerramos neste momento a solenidade de abertura desta palestra, agradecendo as autoridades constituídas à mesa e convidamos que ocupem seus lugares no auditório para acompanharem as palestras. Solicitamos à consul-geral da INDE que permaneça à mesa. Obrigado. senhoras e senhores, convidamos, então, para proferir a palestra com o tema Modelo de Saúde Tradicional Indiano à consul-geral da Índia no Brasil, senhorita Manisha Suami. Manisha Suami ingressou no Serviço de Relações Exteriores da Índia em 2008. Como diplomata de carreira, serviu na Embaixada da Índia em Madri e Manila em diversas funções no Ministério das Relações Exteriores. Atuou como subsecretária na Divisão Econômica e Social das Nações Unidas, lidando com um trabalho multilateral relacionado à ONU e organizações internacionais, oficial administrativa para o Irã e secretária adjunta de administração no Instituto Sushma Suaraj de Serviço Exterior. Representa o Programa de Serviço Exterior da Universidade de Oxford desde 2013. Com a palavra, então, para proferir sua palestra, cônsul-geral da Índia no Brasil, senhorita Manisha Swami. Muito obrigada e bom dia a todos. Minha desculpa é que eu vou falar em inglês e nós temos de confiar em um bom amigo para a tradução. Primeiro, eu estou muito, muito feliz e privilégio de estar aqui neste lugar importante e vou falar sobre um muito importante tópico. Muito bom dia a todos. ela já começa se desculpando porque vai ter que fazer a apresentação dela em inglês, mas a gente vai fazer o possível para poder transmitir para vocês todas as informações. Ela está muito feliz de estar aqui hoje neste evento tão importante. I recently Há semanas atrás, a Consul esteve em Florianópolis e ela ficou impressionada com a quantidade de estúdios de yoga, restaurantes veganos e o potencial que a cidade mostrou a ela das práticas integrativas, integradas, muito mais do que São Paulo, onde ela já estava impressionada, mas ela ficou realmente surpresa com o volume que Florianópolis tem nessa área. E esse evento só confirmou a ela o potencial que as práticas integrativas e a medicina integrativa têm a crescer aqui. Há várias medicinas alternativas, práticas e terapias que são práticas na Índia, mas eu gostaria de dar o nemesis disso, como ela começou, e como, para um índio, é muito natural, muito orgânico usar qualquer herb ou qualquer prática. É um assunto muito vasto, muito complexo, e tem muita informação, muitas práticas, muitas opções, mas ela vai começar explicando como que se originou na Índia e como que eles costumam integrar tudo isso no dia a dia deles. Então, as somebody said, let food be thy medicine, it means your food should be your medicine, the food you eat daily, so how Indians have incorporated the herbs or the medicinal ingredients in their daily routine, you will see that every Indian whose meal, whose cuisine is incomplete without the use of turmeric, without the use of spices. So, what we have done since the beginning, that we have incorporated all these ingredients in our routine life. Para eles, a alimentação é um ponto muito importante e eles encaram essa alimentação como parte de um tratamento, como parte de uma medicina, de um remédio, no caso, para que, na verdade, você não faça com uma intervenção, haja muito mais com uma prevenção ao longo do tempo, e isso acontece de uma forma muito natural com a alimentação, com a cozinha indiana, com as especiarias, os temperos, e tudo isso é integrante nessa visão holística deles como qualidade de vida. Cúrcuma, não só a comida, mas alguns alimentos são tratados como superalimentos, ela citou a cúrcuma também, que também ela viu que é utilizado aqui no Brasil já. Eu vou dar um exemplo de um exemplo de um tomate, porque o tomate aqui é found no Brasil, eu já vi, como um gênero, você vai para um fêra, você vai encontrar um cúrcuma em lá. E eu não sei se você é conhecido com o benefício do tomate, mas o tomate é o melhor anti-septico, anti-inflammato, e isso é por isso que não é usado em indian curry, você vai ver a cor branca de qualquer indian curry que vem do uso do tomate, e não só a comida, eu desculpe se estou falando muito rápido. Ela usou o exemplo da cúrcuma porque ela viu que assim como o gengibre aqui é muito comum, e na Índia eles usam como anti-septico e anti-inflamatório, então tem os benefícios ímpares, e é utilizado também aquela cor amarelada do curry e tal, realmente vem da cúrcuma, então eles usam para tudo lá, e é o exemplo que ela está utilizando aqui, porque ela foi em várias feiras e mercados e viu que a gente tem fácil acesso para nós. Então, esse particular herb é também parte de cada hindu wedding, você sabe, quando um hindu é marido, o turmeric é aplicado no seu corpo, porque é conhecido como o sistema, que é conhecido como o sistema. Então, eu quero dizer que esses ingredientes são parto e parcelo de seu dia de routine em uma maneira que eles são aceitados, você sabe, se eu digo que isso é o benefício, isso é o benefício, você não aceita, mas quando isso é feito parte e parcelo de seu upbringing, sua vida, então é fácil, você sabe, aceitável. É por isso que você vê que, para um índio, o Ayurveda, yoga ou qualquer prática holística vem muito natural. Nós não questionamos se vai ajudar ou não, nós apenas seguimos, porque essa informação tem sido passada por gerações depois de gerações. Por exemplo, a cúrcuma, até numa questão de um ritual, quando os hindus vão se casar, eles passam a cúrcuma durante todo, pelo corpo, num ritual de limpeza, de purificação. Então, ela acredita que lá, se você chegar hoje aqui e introduzir a cúrcuma ou qualquer outro alimento, coma isso porque isso vai te fazer bem, é um caminho. Agora, se você implementa isso no seu dia a dia, vai chegar um momento, não acontece, obviamente, da noite para o dia, mas chega num momento que é natural todo mundo consumir aquilo e, de uma forma orgânica, aquela medicina, aquelas propriedades vão se incorporando no dia a dia das pessoas, das famílias e isso só traz benefícios e vai reduzindo o índice de certas patologias. É muito importante que o primeiro passo seja disseminar a informação, que essa informação seja difundida em várias áreas, em vários aspectos da sociedade e, naturalmente, isso possa daí para frente ser trabalhado de uma forma mais aprofundada. Então, eu diria que isso é a informação que foi passada, como o Ayurveda, se você conhece que é 5,000 anos atrás de conhecimento e conhecimento, que foi passada por gerações depois de gerações. Então, se você falar sobre moderno medicina, por favor, eu não estou a doctor, ok? Então, eu estou dizendo que mesmo moderno medicina tem limitações, e isso não foi testado em grandes famílias, realmente. Por exemplo, eu estava falando e eu tive um exemplo, que a pandemia veio. Ninguém sabia. Ninguém sabia. O que é o remédio? Pelo menos, as pessoas lutaram por 4 ou 5 meses para saber o que é esse vírus tudo sobre. O que é isso? O que é isso? Não havia uma única medicina que poderia curar isso, ou que poderia prevenir isso, na verdade. Então, isso mostra as limitações da medicina moderna também. que podem ser coisas que estão limitadas. A Ayurveda é uma prática que já acontece há mais de 5 mil anos na Índia. E hoje em dia, principalmente com a pandemia, mostrou que as limitações da medicina tradicional, porque você teve que tomar medicamentos, liberar algumas vacinas que você não tinha certeza da eficácia e do alcance se ia funcionar ou não. Então, diante desse cenário, é muito importante você ver que tem opções, não só na medicina tradicional, mas no caso da medicina Ayurveda, como ela mencionou, que já é praticada na Índia há muitos anos, milhares de anos. Então, é uma opção e mostrou que pode sim ter espaço para ambas, a medicina tradicional e a medicina integrativa. Então, quando a pandemia entrou, especialmente no março de 2020, quando a primeira onda da pandemia entrou, e desde então, acho que até o final, a segunda onda em dezembro, em dezembro e em dezembro e no março, a variante Delta, acho que todo mundo só tentou as práticas alternativas, especialmente na Índia. Eu estava dizendo que, em dezembro, em dezembro, nós temos a formalização, basicamente, Ayurveda, e eles distribuam free medicinais. Então, quando eles vêm para saber que há um Covid positivo caso, eles vão vão para casa, fora, os médicos vão ir e dão as bebidas Ayurvedicas, basicamente, para aumentar a sua imunidade. Porque ninguém sabia, claro, a cura 100% mas a beleza foi que nós deveríamos tentar as práticas alternativas para mitigar o efeito, ou aumentar a sua imunidade, para que possam lutar com o vírus. Quando o Covid, a primeira onda do Covid chegou na Índia, não só na primeira, mas, principalmente, na primeira e na segunda, o pessoal ia nos postos de saúde, quando testava positivo, ia nos postos de saúde lá, eles procuravam ervas medicinais, alternativas, para aumentar a sua imunidade. Porque ninguém sabia exatamente ao certo qual a medicina, qual o remédio, naquele momento, era eficaz ou não para o Covid. Mas eles sabiam que, nas ervas, na medicina Ayurveda, você tinha, sim, a possibilidade de aumentar a imunidade da pessoa. Então, foi esse o approach inicial do governo, nos postos de saúde, para tratar esse primeiro impacto da Covid lá na Índia. Não só o Ayurvedic, ou qualquer suplemento herbal, mas também as práticas de yoga. porque nós sabíamos que esse vírus particular afeta as leis, na verdade, e você tem um problema de respirar, se você conseguir isso severamente, especialmente na segunda onda. Então, há práticas de yoga, que o nosso primeiro ministro também demonstrou, que, sabe, isso vai ajudar em encargar a capacidade de suas leis, para que você possa respirar bem. Então, a pandemia foi um olho-opener para nós. Um outro exemplo, não só da parte das ervas medicinais, mas sim da prática de yoga. Porque foi constatado que, com o Covid, afetava, principalmente, os pulmões. Então, foi orientado, e, obviamente, na Índia, a prática de yoga já é muito difundida lá, que foi incentivado a prática para manter os pulmões saudáveis. E isso foi feito também pelo primeiro ministro da Índia, que pratica yoga, e foi abertamente divulgando isso para que as pessoas fizessem uma coisa integrada, não só com o aumento da imunidade, mas também com um controle mental naquele momento da situação e um exercício físico aumentando a sua capacidade pulmonar, para que tudo, de uma maneira conjunta, pudesse melhorar as chances do indivíduo da recuperação contra o Covid. Então, nós, na verdade, depois da pandemia, mesmo quando nós tomamos a vacina, eu acho que ninguém pode dizer que está 100% funcionando. ou seja, existem pessoas que têm sufrido os efeitos de vacina. Então, eu quero destacar isso. Há limitações, e a pandemia tem aberto nossos olhos para que precisamos chegar a uma abordagem holística à nossa saúde. Principalmente a pandemia, ela quer deixar claro aqui, que mostrou que existe um gap que a medicina tradicional não conseguiu preencher naquele momento, e que é importante a gente buscar essas alternativas e entender que existem alternativas para que a gente possa fazer um complemento, uma preparação, uma medicina preventiva, mas também um complemento junto com a medicina moderna, tradicional. Ela entende que existe um lobby das indústrias farmacêuticas com a venda de medicamentos, que isso realmente tem um impacto. é difícil você romper essa barreira diante do nosso comércio, mas é possível sim buscar alternativas. Por exemplo, eu estava dizendo que a Índia não é só yoga e Ayurveda. A Índia é chamada de farmacêutica do mundo porque 60% a 65% das medicinas generais são produzidas na Índia. A Índia não é só sobre a Ayurveda, a medicina Ayurveda e a prática de yoga. 60% de todos os remédios são produzidos na Índia. E incluindo major vaccines, especially the one vaccine, Estrogenica, que foi majoramente produzido na Índia. Mas isso mostra que há sempre um scope. Nós temos moderno medicina também, mas também temos a thriving tradicional medicina, que não é apenas Ayurveda. Nós temos alternativa medicina, como homeopathy. Nós temos os gregos, que são chamados Yunani, no nosso sistema. Nós temos o conhecimento nativo, que já veio. E isso foi institucionalizado. Então, você tem um buffet completo, basicamente. Você pode escolher, conforme a sua condição. Claro que, há certas condições para as quais você tem que ir à medicina moderna. Não há alternativa para isso. Mas há certas coisas para as quais você pode experimentar homeopathy ou pode experimentar alguma outra. Basicamente, ela mencionou que dentro do sistema de saúde deles, você tem todas essas opções. Você tem a homeopatia, a medicina tradicional, a medicina integrada, você tem Ayurveda, você tem yoga, você tem todas essas práticas que você, quando acessa o sistema público de saúde, você tem essa opção. E ela também mencionou que a Índia é um celeiro na fabricação de vacinas e remédios, inclusive a vacina para o Covid e a AstraZeneca foi idealizada lá, produzida na Índia. Então, ela acredita que o importante é você ter acesso às opções e ter a escolha. Então, nós temos as opções abertas, e não é assim que queremos cortar uma área. Nós queremos que todos possam ter as opções. E, por exemplo, eu estava dizendo que Ayurveda, a medicina aberta, a medicina aberta, trabalha em controlar os sintomas, ok? Não erradicar os sintomas. Você não necessariamente precisa tirar um tipo de medicina da ativa para dar lugar a outra. Ela entende que todas podem coexistir e o cidadão, o paciente, no caso, tem o direito de escolha. Mas Ayurveda funciona a complete erradicação. Pode ser slow, pode ser tempo, mas vai funcionar 100%. Ok? Então, o que é que você tem que escolha as opções, basicamente. Tem que escolha para todo mundo. Se você quer uma long-term resolução de qualquer problema, então, talvez você resulte a naturopathia ou yoga, porque isso não está curando o sintoma. Se você curando o sintoma, depois vai vir novamente. No momento em que a imunidade diminui, o problema vai vir novamente. Eles entendem também que isso interfere na questão do tratamento, no tempo de tratamento. As medicinas mais alternativas, elas têm um período de tratamento mais longo do que o impacto de uma medicina já elaborada, da medicina moderna de comprimidos e tal. Então, obviamente que dependendo da sua patologia, você vai ter essa opção de acordo... Você está com uma doença que te permite ter tempo para tratar, você tem essa opção. Agora, você está com um problema um pouco mais sério, precisa intervir mais rapidamente, você também tem a opção de utilizar as drogas comuns que tem no mercado hoje. Então, é muito importante que tenha essa... Eles entendem que existe essa diferenciação e que a medicina moderna, ela é sim necessária também. Por exemplo, se eu tenho uma doença, ok? E se eu me irritar, eu posso tomar uma doença fácil, uma medicina de advil ou dolo ou paracetamol, mas se ela é consistente, então nós precisamos ver o que está causando isso, o que é a causa da raiva para isso, e essas outras medicinas alternativas, especialmente Ayurveda, tentam tratar a causa da raiva, para que você não termine a medicina todos os dias. Ela deu um exemplo da... Por exemplo, se você tem dor de cabeça, você pode tomar um advil, um paracetamol, você vai eliminar os sintomas. Mas se você constantemente tem dor de cabeça, é interessante você tratar a causa. E aí, nesse caso, ela acha que Ayurveda seria uma opção também, esses tratamentos um pouco mais alternativos e integrados, para entender o que está causando aquilo, e não simplesmente mascarar o sintoma. A tradução da palavra Ayurveda quer dizer a ciência da vida para a longevidade da vida. Esse seria, no caso, o significado de Ayurveda. So, o que nós tratamos com a saúde? Ok? O que nós tratamos com a saúde? O que nós tratamos com a saúde? É uma abordagem holística, não apenas a sua física, mas a sua mental e sua espiritual. indians, indians, are even more further that your spiritual well-being, actually, is also most important, because most of the issues of today's life, be it anxiety, be it overthinking, be it insomnia, basically, you know, is the outcome of your mental and, you know, social imbalances. Eles entendem que a sua saúde, ela não é só fracionada entre o corpo e a mente, mas sim integrada à sua saúde mental, é muito importante, né? Por exemplo, insônia, ansiedade, esse tipo de patologias, eles entendem que está diretamente relacionado com a mente, dando reflexos no corpo. So, basically, I will not go into the depth, but the idea is to not only treat your physical body, but also your mental, you know, your spiritual, your soul, everything to treat it. And that is when you call a person healthy, not only that there is absence of disease, but you might be, you know, not your, mentally, you might be upset, which might not be visible, but that's the balance we look always. So, that's basically, it's very self-explanatory that we want to restore and we cure, so these are the aims of Ayurveda. Ok. Eles acreditam que a pessoa considerada saudável, ela não é só aquela pessoa que está bem fisicamente, mas ela precisa estar bem mentalmente também. So, as per this, there are two treatments. So, basically, first is to treatment is shaman. Shaman means purgeation, clearing. So, you can use herbal medicines to clear those problems. And the other thing is, which we call Panchakarma, some of you might also know, it's a therapy, basically. So, you have different therapies which you can do to cleanse your body and mind, actually. So, my idea to show you is that the principles of Ayurveda tell that there are, we are made of five elements, basically, which is air, which is water, which is sky, which is earth and fire. And these elements, you know, constitute the human body. O corpo humano, basicamente, nós somos compostos por cinco elementos, né? E dentro do corpo humano, can you... Five elements. Fire, air, water, earth, and sky. Céu e a terra. Yes. And these factors may be prominent, one prominent may be prominent in you. For example, water element. That is why you may be more sensitive and emotional because water element is high in your body. As vezes, você pode estar se sentindo mais emotivo, é porque você está com um nível de água muito elevado no seu corpo, no seu organismo. Uh-huh. So, what happens? These five elements actually decide your three elements called vat, pit, and kaf. So, there are three elements. It means if you have the imbalance out of three humors, we say, actually. I don't know, in Portuguese, how do you say humors? Humores. Humores, yeah. Humores. Humores, basically. So, you will find some people are very lean, very thin, because they have this air element into them. And some people are fat, even if they don't eat, because they have the other element, which is called kapha, bile actually, which is more prominent into them. Na verdade, as pessoas têm, de acordo com a quantidade desses elementos predominantemente no seu organismo, elas vão ter uma característica física distinta, né? Ou mais magras, ou mais gordas, enfim. E isso tudo está relacionado a um tipo de predominante dessas características. And it's very scientific, it's very scientific. Because you will see the impact of these, you know? And so, how the treatment is done. The modern medicine, what it does is just gives you one medicine for every type of person. Hoje em dia, a medicina moderna, ela te dá um remédio que serve para todo tipo de pessoa. Like, I go to the doctor, he will give me the same medicine, what he will give to him. But, when you go to the ayurvedic doctor, or any naturopath, he will ask you ten questions about your type, about your body, and then he will customize the medicine according to your requirement. Hoje em dia, é muito comum você ir no médico e receber o mesmo tratamento que eu receber e ela receber o mesmo tratamento. No caso da ayurveda, você vai chegar lá, você vai ter uma investigação muito maior sobre o seu tipo de organismo para que ele possa direcionar melhor qual é o tipo de tratamento que vai funcionar mais eficaz para você. So, it's not one size fits all. It's always customized as per your body type, as per your requirements. And that's why it's more effective. Sempre tratamentos personalizados e, por isso, tem uma grande efetividade. So, that's the basic principle of Ayurveda. And I think anybody, humors also, even in homeopathy, the humorology plays a very, very important role. That is the basic thing that you know, first of all, you are patient. And not like, you know, just like, I don't know how it happens. Sometimes you go to doctor, he doesn't look at you. You just tell and he's just writing brainlessly. He's writing the medicines. That's all, you know. She believes that this is the system that Ayurveda believes and works. And also it's possible that, in traditional medicine, it's done this way. That the doctors have a little bit more attention to you and try to identify more points that can be better what kind of treatment you will have. She said that everyone already passed through this experience, that sometimes you go to the doctor and they interact a little bit with you and they simply give you a recipe. So, that is the difference which makes that all the alternative medicines have some scientific base and they go as per your requirement. I'm sorry. Can I repeat, please? I said that all the alternative practices and therapies work on individual basis. it's not like it's a universal thing that you apply one thing you give it to everybody. So, it is very individualistic and based on scientific matter. The alternative treatments are very individualized. So, they have different effects in each type of organism. So, this is a great... They understand that this, by the fact that this manifestation exists and already been identified for thousands of years of practice there, that's why the doctors have this idealized practice of individualized investigation of the symptoms. Also, I would take a minute, which is very important topic for me, is vocal for local. I always say that you should... Like, it is a part of Ayurvedic principle also. Ritu means season, basically. You should always eat what is local, what is sustainable, what grows in your country, what grows in your place, rather than eating something which is... because your DNA, your genetic code, basically, is aligned with where you live, where you have grown up. They believe that a good part of the alimentation of people should be based on the local foods, on the ingredients of the station. Because they believe that this will have much more nutrients and will be much more positive for the organism of the person who is there, than looking for a food that is of another continent, for example. or, for example, it is a fruit that is being commercialized, it has to have some stimulus that are not from the station, that are not from them, so that you can be consumed. That is the only thing that will be effective. For example, I always give an example of avocados. Like, in India, there are no avocados grown. It is just imported. But you should see that, you know, avocados, suppose they are coming from Brazil or Colombia, for example. You see the journey of avocados from Colombia to India, you know, will be so long. And so you... And it is not native. It is not something which is, you know, which your body is requiring, actually. Um exemplo que ela deu foi do abacate, que lá na Índia eles não cultivam abacate. Então, o abacate vem de fora, basicamente, ou do Brasil ou da Colômbia. Então, imaginar o deslocamento da fruta daqui até a Índia, todo o processo que passa, chega lá, não é uma coisa natural tu comer aquilo porque não é de lá. Então, é um exemplo que ela usou para ilustrar o que ela vinha falando antes. So, that is the basic thing when I spoke about, let food be thy medicine. So, what is grown locally? What is available? Wherever you are, doesn't matter, actually. That will help you, actually. That will help your holistic health, rather than importing some stuff which your genetic code even doesn't, you know, is not aware of. So, that's what we say. Then the seasons change. Though, in Brazil we don't have many seasons, but in India you get six seasons, especially in the North India. So, we have divided our food habits as per the seasons. So, these are just, this is the turmeric which I was talking about, the yellow one. The cúrcuma. The cúrcuma. Cúrcuma ali, ela está mostrando na imagem ali, né? Muito presente no curry, nos temperos indianos, que dá aquela coloração típica, né? Dos pratos. So, my short point here is that everything, whatever you are eating, how you are living, everything contributes in your health and well-being. O ponto principal da exposição dela é que tudo o que você come, o que você ingere, o momento que você está vivendo, no local que você está vivendo, no tempo que você está vivendo, influencia. Esse é o grande objetivo do tratamento integrado. And that was recognized in India a long, long time ago, five thousand years ago. It was recognized. What I'm telling you is not today's written scriptures. They're like five thousand years ago, the scriptures were written. So, this knowledge has been recognized that it is important and this has been given a place in the modern India. And we have formally recognized all the traditional practices. we have specially created a ministry, which is called Ministry of Ayush, which is for traditional therapies and medicine. And it runs the courses like you do MBBS, like a doctor degree. Similarly, it gives the degrees and it is very much, very much into our public policy. You have the, all these Ayurvedic and Yunani dispensaries, which are the primary health centers. So, we have recognized it in a policy and it is widely available and formalized. As práticas alternativas foram reconhecidas legalmente na India. Inclusive, foi criado um ministério lá, que ela falou um nome agora que eu realmente não lembro, que não consigo traduzir. Ayush. Ayush, né? Que trata de toda essa, essa regulamentação das práticas alternativas no sistema público de saúde. So, it's not like a new concept, actually. If you want to be a doctor, you be either Ayurvedic doctor or modern medicine. Your salaries are the same. Okay? So, the thing is that it's given an equal, it's standardized, it's equal, you know, level, level field which has been given. Muito importante mencionar também que se você, a remuneração tanto para a medicina tradicional quanto para as medicinas alternativas é a mesma. Então, se você se forma e vai praticar Ayurveda, por exemplo, você vai ter um nível de remuneração muito parecido com o da medicina tradicional. So, it is accepted everywhere, you know? Whether you want to be doctor, is doctor. Whether it's Ayurvedic doctor, whether it's MBBS doctor, doesn't matter. And I was telling, Andriana also, that like for yoga also, India has developed a common yoga protocol. Everybody knows yoga. even Lionel Messi's wife does yoga. She is also propagating yoga. But the thing is that we wanted to standardize. So, we have done, our ministry has done, Ayush ministry, has done a common yoga protocol so that everybody adheres to the standardization of yoga. So... Como o yoga é uma prática muito difundida na Índia, esse ministério que foi criado também, Ayush, ele também criou agora protocolos, né? De práticas de yoga, uma série, uma... Foi regulamentado, na verdade, para que essa prática, agora ela seguisse um padrão em toda a Índia. So, at the behest of India, the United Nations, in 2014, even described the 21st June as International Day of Yoga, and it was, you know, overwhelmingly, I would say, supported, and since then, we have been celebrating. So... A Organização das Nações Unidas reconheceu o Dia Mundial do Yoga... Which day is it? 21st June, which is the longest day in the Northern Hemisphere. No 21 de Junho, é o dia mais longo do ano, né? E foi reconhecido como o Dia Mundial do Yoga pelas Nações Unidas e na Índia também. So, my short point here is that the information, the awareness, and the practice of traditional alternative medicines come from a broad spectrum, from information dissemination, awareness, formalization, and then usage. So, it has whole spectrum, and I'm very glad that, you know, you have at least started the conversation, and I think, you know, it will take some more time to reach where we are, but definitely, it is a very, very, I would say, practical approach for a holistic well-being, that we are not only, you know, adhering to one type of, you know, health care or well-being, but we are looking at the larger picture. for her, it is very important to understand that the alternative alternative integrated, he passes from a state of consciousness, where you understand that there are many areas that need to be put in together for the treatment to have success. So, for her, the most important is to spread the information, to start the debates, so that people can have access to information and, with this, understand that it is possible to do something integrated between the body, and the mind, and the results of the medicine. So, I am talking about Ayurveda, because I have practiced that, but you can do your own traditional plants, herbal, medicines, or therapies, you know, whatever is native to you, and you know the knowledge, and you can propagate that. She speaks about Ayurveda, because it is her background, it is her experience, it is her experience, it is her experience, but we, here in Brazil, also have the conditions of doing our own alternative medicine, exploring the medicinal herbs, and the possibilities that we have here in our country. Because one thing, I am very clear, that the things which have been tested over generations and generations cannot be wrong. They cannot be baseless, or illogical. You may question them, but generations, and thousands and thousands of years ago, if something has been passed on, it always had some relevance, which we should recognize. Uma coisa, ela pode ter certeza, né? Nós podemos ter certeza, e ela tem certeza que se tem uma prática que vem sendo passada gerações em gerações, pode ter certeza que ela tem um benefício ali, e ela funciona. Então, não pode simplesmente ser deixado de lado essas experiências que vem sendo repetidas e replicadas ao longo das gerações. So, just with one small note, I will finish that, that, you know, when we were young, we always thought, why my mother is telling me to do this ritual, that ritual, because Hindus are very ritualistic. But now, I realize, actually, what was the basis? why she told me to do that? Wisdom dawns upon you when you turn 30, in your 30s, late 30s. But, I always say that, always, whenever there was a traditional wisdom, there was something, there was always a base, there was some logic behind it, which we may not comprehend at that time, but you realize that, actually. the people Hindu have many rituals, and today, she understands why her mother, her family, she always had to practice a series of them. And today, she understands, with 30 years, 40 years, that many of those practices have been passed from generation to generation, because there has been a base benéfica already established. And what was a ritual just as an education as a child, a religion, in fact, was already a base to increase the immunity of all the population. I have a habit to go off script, but I will tell you that, you know, now, for example, postpartum depression. How do you call it? Depressão pós-partum. Okay. this is very, very, you know, now coming up, you know, the postpartum depression. But there were techniques, you know, when the ladies, the women, deliver the babies, there were techniques in India, especially, and I am sure it will be relevant with every community, that the question of postpartum depression never existed, because the way you were treated after you deliver a baby, there was a 40 days of confinement period that the women was given. depression. And nowadays, you deliver a baby, and third day, you are on Instagram. She said that she mentioned that depression pós-partum, because it is a path that is becoming more debated. And in India, they have a system and a protocol, let's say, that is similar to our quarantine. Why does it exist? Because of the reason, today, it is a mother who has children and they are right on Instagram, posting photos das crianças, enfim, então ela faz essa relação. And trust me, it really, really, because we were asked to cover our heads for certain reason when you deliver a baby, or you're not supposed to see TV and screen for a reason, which I realize now, actually, when I delivered my second baby, that it was true. I got my eyesight, you know, very weak after that. So I would say these things, which are practices, which are not done into any laboratories, but these are the traditional wisdom and practices which have been told to us, and there is a relevance, and there is a value into that, and I think we must admire that. Ela deu mais um exemplo que, por exemplo, existem algumas razões do porquê que a gente não deve ver televisão logo após, nos dias seguintes, a dar à luz, enfim, porque ela falou que ela sentiu que a visão dela ficou bem fraca naquele período, porque você, ao ter o bebê, você enfraquece, enfim, você perde um pouco de vitalidade naquele processo. Então, existem essas orientações por uma razão. Então, ela acredita muito que isso tudo faz parte de uma sabedoria que vem sendo transmitida já e que tem muito a ver. Ela finaliza dizendo que o bem-estar pode ser uma terapia, pode ser uma alimentação, pode ser um hobby, pode ser uma prática de esporte. O importante é que você esteja consciente dessas etapas e desse vínculo que o corpo tem com a mente e com a alimentação e com todo o resto, o ambiente que nos cercam. Obrigado pela sua atenção e por me terem aqui hoje. Ela se colocou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, e aí a gente tenta traduzir aqui. Eu me apaixonei. Falou em planta, eu fico apaixonado. Eu não sei se pode se apaixonar por uma indiana ou não. Queria dizer que eu cultivo no meu jardim plantas da Índia e tem três plantas para mim que são importantes na medicina da Índia, que é o ginseng indiano, vitânia sonífera, nome científico é vitânia, ginseng indiano. Ok, ginger, basicamente. Ok. O curry indiano, uma planta que imita o cheiro e o gosto de todos os temperos. E o manjericão santo, ósimo, ósimo santo, manjericão santo. São três plantas importantes na medicina da Índia que eu cultivo elas lá. Então, a Índia está no meu quintal. Ela acredita que todas elas têm um efeito benéfico. Mas eu também quero dizer que não só as plantas indígenas, todas as herpes, mesmo se você estiver aqui, por exemplo, casho. Casho não é uma fruta nativa da Índia, mas você sabe que a casho é... casho fruta, fruta, caju, caju, caju é having five times more vitamin C than orange. Cinco Se você tiver insônia com problemas para dormir, com umas cinco cajus à noite que você vai dormir, de certeza. Então, eu estou dizendo que eu sei que as herpes indígenas são muito, muito eficazes, se você for qualquer coisa, sabe? Eu quero dizer, há uma slide que fala sobre... Há herpes que te ajudam com a diabetes, há multiple, e elas têm sido parte da nossa rotina diária. Por exemplo, preparar um chá, um tea, um chá, na manhã. O gênero vai invariamente em isso, e alguns cardamom. gengibre, alguns chás, isso tudo que foi introduzido no dia a dia deles realmente fizeram um grande efeito positivo, né? Não só na imunidade deles, mas também na parte nutricional. Tem plantas para melhorar meu desempenho? O que? Ele está perguntando se há plantas para aumentar suas habilidades sexuales. Claro, sim. Eu estou dizendo por quê. Não, não, eu estou dizendo agora. Now, there is one herb which I find everywhere in Brazil. It's called, in India, it's called shatavari, which is a best for female reproductive system. Nobody knows here, it's called shatavari, basically, but it's asparagus. You see, like a weed-like thing, which is used for decoration in São Paulo, in my building also, and I told them it's shatavari. It is asparagus, which is a wonderful thing for a woman reproductive system. O asparagus é muito útil e benéfico para o sistema reprodutor da mulher. Especially for men, hormonal hormones, basically, reproductive hormones. Hormônios masculinos também, para o hormônio masculino também. I can vouch for it. Similarly, there is an Indian herb, called Ashwagandha, which is not sold now in Brazil, but that is a kind of, you know, for a male, it is there, actually. So everything is there. And shatavari, I was really, really like, you know, people don't know in Brazil, but that's the basic herb, actually, to treat all the hormonal imbalances in women. Complicou. Eu falei para ele quando ele precisasse ajuda. Então, agora é o momento. Ele fez uma excelente tradução. Queria agradecer muito, Rafa. Ela está falando que tem uma erva na Índia chamada Ashwagandha, que é excelente para o homem e é difícil de encontrar no Brasil. E é o... O ginseng de ano. Então, o ginseng de ano, que é o Ashwagandha. So he's saying that Ashwagandha he has in his garden. You might have, but I think the Brazil is going against that. I mean, there is some regulation which is coming. Ela está dizendo que a regulação brasileira não permite que tu possa estar plantando lá no teu jardim. Mas tudo bem, vamos ficar quietinhas sobre isso. But I'm telling you what is available, easily available in Brazil, like I told you, shatavari, asparagus. Esse shatavari é muito fácil de encontrar no mato no Brasil, inclusive. Yeah. And they don't know the value of that. E a gente não sabe o valor que isso tem. A aspargo é mais fácil. Mas é um aspargo que ela falou que é um mato, não é esse aspargo que a gente come de comida. Ela está perguntando se é um aspargo que dá uma bola roda como uma fruta? Não. Não sei se você pode mostrar, mas... Ela vai tentar mostrar. Tem pequenas flores também. Ela vai tentar achar ali no celular para mostrar. Isso, é usado para decoração no jardim, exatamente. não está nesses slides. Ela está achando no celular para mostrar aqui. É como esse, como esse hub. Ele vai... Eles vão ver. Mais perto. Sabe o nome dessa... Alessio. É chamado aspargo indiano, ela está dizendo. Na Índia, você consegue em pó, você consegue em forma de cápsula, você consegue em cada forma. Pode conseguir de várias formas na Índia. Em pó, em cápsula, você consegue comprar, não é? Mais, há um disclaim de que eu não sou uma doutora. Ela só está reforçando que ela não é uma médica, não é? Ok. mas é fácil e é de uso para decoração. Então, essas são as coisas que eu quero dizer são muito, muito eficazes. Por exemplo, eu diria o cinnamo, por exemplo. Você usa o cinnamo, mas eu não sei quantos de vocês sabem que é um sueteno e que controla a diabetes. Se você quiser controlar a diabetes ou o seu índice glicêmico, o uso do cinnamo é muito, muito eficaz. Ela está falando de várias coisas que podem nos ajudar. E uma das coisas é a canela. A canela é um adoçante que pode ajudar a diminuir os níveis de glicemia no organismo. Quando eu estava falando de turmeric, e o turmeric sendo muito perto do meu coração, o Starbucks está vendendo o turmeric latte. O que é o turmeric latte? É a mesma coisa que os índios estão bebendo desde o seu bairro, o leite com turmeric. uma das coisas que ela gosta de coração é o turmeric, que é a cúrcuma. E ela disse que o Starbucks está, inclusive, produzindo um turmeric latte, que é com cúrcuma e leite. É algo que eles tomam desde que nascem, praticamente. Como? Golden milk? Sim, eles dizem golden goodness, que é, na verdade, o turmeric latte, que eu uso todos os dias, os índios todos os dias, todos os dias, os índios usam o golden milk, que agora está ficando bem difundido aqui no Brasil, que o Alessio até trouxe. E não só isso, em todos os serums, agora, os produtos de beijos, o serum, o cúrcuma, é usado, na verdade, o que eu disse, todo hindu tem que aplicar turmeric antes da casca para só limpar o seu corpo. É a mesma coisa. Em vários produtos cosméticos, eles colocam cúrcuma, e a briga é noiva na Índia, tem que colocar no corpo inteiro, porque eles sabem o quanto isso é benéfico para o organismo e para a pele. Então, a noiva tem como um ritual botar o cúrcuma no corpo todo, para o casamento. Aí o noivo vai abrir ela? Se o futuro tem que lutar então... não, 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 os dois vão aplicar a cúrcuma. Tem uma pergunta aqui e uma lá. Não, 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 não. Então, onde está na frente? Isso. Isso. Ela falou a respeito do avocados, no acesso a ela. Uma coisa a respeito do o avocados, a outra coisa, é a respeito do leito. A gente, a gente, continue do leito. Milk, yeah, so what do you say about that? So, avocado I told you, I know the benefits of avocado, but obviously it's not native, you know, so we know the benefits and that's why it is popularized, of course nowadays, but my point is basically the things which you have been eating naturally, you know, why the gluten allergies all of a sudden come up, you know, so many allergies come up, because you are trying to eat something which was not produced, you know, in your area, I'll give you an example, I come from a place in India which is very, very hot, western part of India, we got watermelons only two months of the year now you are eating watermelon, sitting in the air conditioning 365 days, it means there is something wrong, because watermelon was supposed to help you in the hot weather not sitting in the air conditioning and eating watermelon she gave an example first, to answer to your avocado, because avocado has many benefits and that's why they even eat there in India but she gave an example and the importance of to eat local in that station, because in India, for example, a melancia is to be eaten in the winter with heat it's only two months for two months today they eat melancia the whole year sitting in the air conditioning watermelons only so, how will it not get sick? so, how will it not get okay, so, my point was to eat so, I don't eat watermelons unless until, you know, in that season because it means it is then not natural in India mangoes come only in the season three months you get mangoes if I'm eating mangoes in December it means it's not natural so, if it is coming in the month of December it means it's not natural and it's not going to give you any nutritional benefit and also it is against the season because December in India is cold you need to eat warm food in December in India it's very cold so, it's time to eat hot and hot so, that's what the bottom line is you eat what is as per your season as per your local availability what is sustainable do you think almond milk is sustainable no how can you have so many almond milk coming there is something wrong about it actually about the cultivation of almonds you think you think you think to eat almond milk is sustainable how can you have enough to have the amount of almond milk to have the amount of almond milk to have the amount of almond milk O seu tipo de corpo. Sua constituição. Eles estão perguntando sobre o milho. O que você diz sobre o milho? O milho depende do seu tipo de corpo. Eu não posso beber milhão de cães. Eu nasci em uma família onde eles têm bofellos. Eu não sei o que você diz. Bovine? Bovine? Bofellos? Ah, bofellos. Então, bofala. Então, para mim, porque eu vejo minhas famílias depois de uma família, sempre bebendo esse milho. Então, é digestível para mim, mas para algumas pessoas, é pesado. Então, depende do seu tipo de corpo, como você pode ter. Depende de onde você cresceu, a sua constituição. Ela, por exemplo, nasceu em uma família que cria búfalos. Então, ela consegue digerir o leite de búfalo facilmente, mas não é todo mundo que consegue. Ela tem dificuldade de digerir leite de vaca. Porque ela cresceu tomando leite de búfalo, não é? Então, os seus hábitos de comida vão sempre determinar onde você foi nascido. O seu tropico, a sua topografia, a sua localidade geográfica. Então, onde você nasceu vai determinar bastante o que é ideal para você comer, para a sua saúde. O que nasce perto de você é o ideal que você esteja se alimentando. E isso vai sempre te ajudar. Quando você comece o que é crescido em sua localidade geográfica, vai ser muito natural comer isso, em vez de exportar ou importar de algum outro lugar, que está completamente, você sabe, fora dessa coisa. Então, ela está dizendo que importar e exportar não é o ideal. O ideal para a saúde é comer aquilo que nasce ali perto de você. Ok, você queria dizer algo. O que período é crescer curcuma? Em india? Sim. Oh, é crescer em todo lugar, especialmente no norte. Mas o meses? Eu não sei exatamente, mas há certos, especialmente no ventas. Antes do ventas, o crop vem. Porque, again, eu estou dizendo, porque curcuma keeps você warm, você sabe? Então, é por isso que sempre vem antes do vento. Então, talvez em novembro... A cúrcuma normalmente nasce antes do inverno, porque ela ajuda a aquecer o corpo. E no Brasil, se quiser saber, pergunte para o Lúcio. Está aqui. Porque nós temos plantações de cúrcuma em nosso sítio, então eu estou dizendo a ela. Nós temos lá no sítio de Uá, o Lúcio planta cúrcuma, ele vai saber te responder direitinho. Do you know when to introduce in a newborn, the curcuma in India? O que nós temos que, é, geralmente, você põe a very little pinch of, especialmente, quando a criança tem um cúrcuma, ou, you know, anything, viral infection, ou got hurt, porque é a melhor antibiótico, então, o que nós fazemos é, nós apenas colocamos um pincel de cúrcuma, cúrcuma, no sítio de cúrcuma, e só misturamos. É tudo. Eles têm o costume de, quando a criança está resfriada, ou se machucou, é como se fosse um antibiótico, uma pontinha de cúrcuma, no leite quente. A foto de uma noiva e um noivo cobertos por cúrcuma. Então, você vê esse, a mulher está toda coberta de cúrcuma. Então, você sabe por que eu estava insistindo que isso é feito de uma forma muito natural, orgânica, que você acerte a húrcuma na sua rotina diária? Ela está insistindo nisso, porque lá é introduzido no dia a dia, nos rituais. Então, esse seria o ideal, que a gente tivesse isso incorporado na rotina. Sim, sim, é isso que é o fato. Só um pouquinho tem aqui na frente. Ainda até eu perder a minha viaja, estou feliz de estar aqui. Ela está feliz de responder, só não pode perder o voo. É, a pergunta objetiva em relação a que ela pode significar dentro da política publicante e saúde na vida, se existe alguma tema, alguma diferença que equalize as diferenças que existem entre essas diversas abordagens, exatamente, em relação a isso. como é que você administra? is there a commission that administrates okay but he wants to know about conventional medicine and Ayurvedic or traditional medicine when there is a conflict who administers is there a commission who treats there is a dedicated ministry so ministry of Ayush and like you and it's India is like you know federal state basically so it's a union basically so the top ministry and it handles everything ministry of Ayush which is responsible for Ayurveda plus other all traditional medicines a India is a federação então eles tem um ministério do Ayush que vai administrar tanto a medicina tradicional and also the conventional medicine is in Ayush everything is involved if you see the full form it's Ayurveda, Yunani and then there is Siddha there is homeopathy Ayush A-Y-U-S-S-H significa Ayurveda homeopathy Yunani Yunani que é uma medicina que vem da Grécia mas eles utilizam lá na Índia também então todos esses estão nesse ministério e esse ministério é que resolve tudo and let me tell you there is no conflict actually you know India is 1.4 billion population most populous country in the world and there is for everybody there is a space actually and I am telling you that the traditional wisdom has been drilled into us actually like your rituals and everything that everything is like you know accepted there like it's our part of cultural tradition and heritage actually so there is nothing conflict as such I told you we have a modern medicine like I told you the pharmacy of the world all medicine all allopathic medicine but you at the same time you have the existence of this parallel universe and it's accepted because it's a part of our cultural tradition and heritage então é parte cultural da tradição deles aceitar tanto a medicina que veio moderna quanto o Ayurveda quanto essas outras de homeopatia essa outra que é da Grécia eles aceitam porque eles foram criados de uma forma cultural de aceitar essas diferenças então não tem conflito entre elas lá tudo para os indianos está integrado e eles já sabem se eles estão resfriados o que eles vão precisar tomar como que eles vão dar o início do tratamento deles já é ensinado desde pequeno no dia a dia deles todos os indianos se tornaram médicos todo mundo sabe o que fazer quando fica doente no início então eu acho que é parte da nossa cultura heritagem e tradição especialmente os rituais também as rituais também do que Por que você colocá-lo aqui? Porque qual é o seu primeiro órgão que vai ser afetado quando você tiver infecção? Vai vir através do nariz. É por isso que nós tínhamos masques quando tivemos a pandemia. Então, você protege isso. Você protege isso. E é uma criação que adiciona para você. Essa é a prática que nós devemos fazer todos os dias antes de irmos dormir. Então, na sua vida, é integrado. Eles têm um ritual antes de dormir que eles colocam ou óleo de mostarda ou ghee, que é uma manteiga clarificada, nas narinas para tampar a entrada de qualquer vírus, bactéria. Eles já têm isso no dia a dia deles. E daí ela perguntou qual é o local onde entram as doenças. O primeiro órgão do corpo é pelo nariz. Então, eles já têm essa prevenção no dia a dia deles quando eles colocam isso antes de dormir. Por isso que nós usamos máscaras durante a pandemia, né? Porque é o primeiro lugar de entrada, o primeiro lugar para se defender de um vírus. E isso você tem que proteger. no dia a dia, inclusive. Eu acho que eu tenho muito tempo com você. Ela já tomou bastante tempo. E nós temos um presente para dar para ela, que é um mudra com mantras que ensaiamos ontem. Então, nós temos um presente para dar para vocês que nós rehearsamos ontem ontem. Oh, wow! Um mantra com mudras, que eu gostaria de fazer com eles. Ok, obrigada. Eu vou ir lá. Então, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu posso estar aqui. Eu posso estar aqui. Eu posso estar aqui. mas é um momento muito importante a gente tem que apresentar ela com essa cultura milenar que nos ensina tanto através de uma vibração através dessa vibração do mantra que é milenar e é um mantra que é para a paz mundial são necessários em tantos momentos incríveis são o 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 sempre teve uma lógica e uma razão. Desde que a gente falou o on, ela, então, gostaria de dizer que o on é o som do princípio do universo. E a teoria do Big Bang, não da série Big Bang, mas da teoria Big Bang, que foi comprovada cientificamente, que iniciou com o som do on. Então, a importância do que vem da tradição e, agora, cientificamente comprovado. Obrigada. Obrigada por ter participado. Obrigada. Muito obrigado por ter participado. Todos vocês têm sido muito, muito maravilhosos e muito, muito felizes por que tantas pessoas estão praticando ou atingindo para aprender sobre isso. Ela está muito feliz de ver como tem pessoas praticando yoga e se interessadas no yoga. e, então, isso realmente faz com que ela se sinta bem feliz e satisfeita. Uma última coisa que eu vou dizer é que nós também, em São Paulo, nós também temos um centro cultural e nós temos um professor, um yoga. Não só yoga, ele também fala sobre terapias e outras coisas. Ele faz ritual em qualquer momento de tempo. Se você sente que você precisa de seus serviços aqui, nós estaríamos felizes por ele. Eles têm um centro cultural em São Paulo, que tem uma pessoa lá que dá yoga e várias outras terapias. E ela diz que o consulado fica feliz em trazê-lo aqui para passar um pouco desse conhecimento se a gente quiser que essa pessoa venha lá do centro cultural de São Paulo. Bem, o deputado Padre Pedro pediu que eu agradecesse imensamente o presidente do fórum, imensamente a disposição da consulesa de estar aqui presente. Agradece o convite e vamos nos preparar para fazer esse movimento, sim. Acho que é fundamental. Tudo ao seu tempo e ao seu momento. Enquanto fórum, enquanto coletivo de entidades, enquanto coletivo de especialistas, enquanto coletivo de pessoas que fazem esse caminho, é importante ressaltar alguns detalhes aqui para a gente não perder na nossa memória que o registro está sendo feito. É importante pensar que culturalmente eles têm uma história que sustenta esse diálogo entre as diversas partes. Aqui nós não dispomos disso. É importante lembrar que nós temos um conjunto de atitudes no dia a dia, dentro da própria institucionalidade, que permite que haja uma fluência nisso. qual é o sentido de a gente trazer, além da importância simbólica de ter um governo falando aqui, mas qual é o sentido de a gente trazer essa fala? É o sentido de a gente compreender quais são os elementos que sustentam isso e o que a gente precisa trabalhar para chegar mais perto da realidade deles, que é a realidade que a gente acredita. Então, escutar, ao escutar, o que foi dito aqui, é o princípio principal. É evidente, ficou claro, pela fala dela, pela postura da cônsul, que isso já está no sangue e que ela domina esse processo tão bem que ela pode, tecnicamente, começar a dizer, olha, fazemos isso, aquilo, aquele outro, como se fosse uma consulta. Quem de nós aqui, mesmo do ramo da Ayurveda, que pratica, teria talvez isso já de infância? Ninguém. De infância, ninguém. Alguém teve que estudar, já grande, para chegar perto disso. Então, tecnicamente falando, nós temos um longo percurso a fazer e se soma a fala do doutor Mário, no início da manhã, dos desafios que nós temos que enfrentar. E o fora é fundamental nesse processo, de amadurecimento e de construção desse processo. Ok? Então, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda, se sinta convidada a estar presente conosco, sempre que for importante, para ti. Está bom? Obrigado. Teremos a seguir o intervalo para o nosso almoço, com retorno às 13h30. Bom almoço a todos. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.